Será realizado neste sábado de 9 da manhã às 3 da tarde uma ação de empreendedorismo, cidadania e lazer na Praça dos Pioneiros em Governador Valadares. No local serão disponibilizados serviços, lazer e oficinas de capacitação. Haverá também rua de lazer com brinquedos infláveis, distribuição de algodão doce, pipoca e muito mais. Durante o evento acontecerá apresentações de grupos folclóricos e artistas locais. Os moradores que querem aprender a organizar as contas domésticas terão orientações sobre como fazer o tão sonhado planejamento financeiro. Na oportunidade também serão disponibilizados os serviços de emissão de CPF, corte de cabelo, programa de qualificação profissional e banco de empregos e muito mais. Aí sim, né? É, é bom. Cortar cabelo? Você cortar cabelo? Você, até eu cortei o cabelo? Alô, Zéinha! Lá na praça tá de graça, hein, Zé? Você fica aí metendo a faca.